Voluntários do grupo de evangelização da Universal realizaram uma grande ceia que reuniu centenas de pessoas, em sua maioria moradores de rua, que vivem no entorno da rodoviária de Porto Velho. Eu repreendo agora esse mal que levou ela para essa vida de perdição e eu te ordeno, saia da vida dela. A ação foi realizada pelo grupo Anjos da Madrugada, que dedicam parte do seu tempo para levar, além do alimento físico, o alimento espiritual e diversos outros atendimentos. De acordo com o bispo da Universal de Rondônia, André Cageu, a ação acontece desde 2011 e tem o objetivo de resgatar e auxiliar os mais necessitados. Na verdade, esse trabalho nada mais é do que a nossa obrigação. Foi um dos mandamentos de Jesus. Jesus disse para que nós fôssemos aqueles que estavam desabrigados, aqueles que estavam perdidos, para que nós pudéssemos ajudá-lo não só com a palavra da salvação, mas também com assistência social, com alimento, com ajuda médica. A gente vê nos olhos das pessoas que recebem desse auxílio, a gente vê a gratidão, a gente vê alegria nos olhos dessas pessoas. E não existe salário, não existe preço maior do que esse para nós. O médico Fernando Máximo, um dos voluntários do projeto, destaca que ações como essas possibilitam um acesso à saúde e higiene pessoal. São pessoas bastante carentes, muitas delas não têm condição de ter um atendimento médico, de custear para serem atendidas por um profissional da área da medicina. E necessitam, às vezes passam dificuldades por uma coisa simples, que para a gente é simples vir aqui atender uma pessoa, fazer um atendimento, dar uma receita, um laudo médico. Para a gente é uma coisa bastante simples, é uma coisa cotidiana, mas para elas pode ser a diferença. Uma mesa farta foi compartilhada com direito até a distribuição de presentes e panetones. Para o pastor Jefferson Garcia, a noite foi especial e importante. E nós aqui, os Anjos da Madrugada, hoje estamos aqui para levar para eles a oportunidade, não só de ter um Natal feliz, mas de ter uma vida transformada. Essa é a importância do projeto Anjos da Madrugada.